Documentos como carteira de trabalho, de identidade e CPF passaram a fazer parte da realidade de trabalhadoras rurais em todo o país. Mais de 30 mil mulheres já foram beneficiadas este ano. A repórter Patrícia Scarpin, ao vivo, tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Só no primeiro semestre deste ano, quase 60 mil documentos foram emitidos pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. E ao todo, foram realizados 136 mutirões em 118 municípios brasileiros. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Isolda Dantas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenadora. Fala para a gente que documentos são esses que essas mulheres puderam ter acesso através desses mutirões. As trabalhadoras rurais que forem até os mutirões, elas podem emitir registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, pode ter atendimento previdenciário, pode ter a emissão da declaração de aptidão do produtor, que é um documento para ter acesso a outras políticas públicas, pode ter inclusão no Cade Único. Então, são vários documentos civis e jurídicos que as mulheres podem ter acesso nessas atividades. Ou seja, com esses documentos em mãos, elas também adquirem mais direitos. Isso. As mulheres, para serem reconhecidas como sujeitas do Estado, têm que ter documento. E nesses mutirões, elas têm o sentido de contribuir para a inclusão produtiva das mulheres. Ou seja, elas têm documentação civil e têm documentação jurídica que facilita o acesso à política pública, como crédito, como o programa da questão de alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, são esses documentos que permitem que elas possam acessar outras políticas, que não os que o Ministério do Desenvolvimento Agrário oferta, mas também outras políticas que o Governo Federal tem ofertado às trabalhadoras rurais. E para o segundo semestre, qual é a expectativa para o programa? Então, no segundo semestre, o Programa Nacional de Documentação tem a perspectiva de realizar 800 mutirões dentro do Plano Brasil Sem Miséria. E a nossa meta para 2012 é emitir 175 mil documentos até dezembro deste ano, dentro das metas do Plano Brasil Sem Miséria. Ok. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia.